Resiliência faz parte da essência da gente, desse povo resistente, de fibra, que vibra com as pequenas vitórias, que dá glória, independente do tropeço, que trabalha sem pensar no preço da feira e do salário, que é resiliente diante do político indecente e mercenário. Resiliência é ser esculpido para vencer com as pancadas da derrota, é ter fé e saber que Deus escreve certo por linhas tortas. Na dificuldade vê oportunidade, na decepção, a motivação, afinal, o que não é bênção é lição. É ter uma mola no fundo do poço ou na sola do sapato e não se deixar cair. É sorrir com o que te estressa, vencer na situação mais adversa. É capotar, mas não brecar, envergar, mas não quebrar. E se o desânimo chegar, sorrateiro, pra bem longe a gente chuta, pois a resiliência faz parte do brasileiro e quem é brasileiro não desiste nunca.